Se esqueces meu amor, que quem mais te amou fui eu Sempre foi o teu calor, que minha alma aqueceu E no sonho para nós, viveremos a cantar Ai, querida, minha vida, vem depressa, eu que te espero Eu te quero com paixão O bom livro pode fazer-me feliz O bom livro é tudo aquilo que eu quis Para mim tu és a felicidade Me senti um bom morrer de saudade Vem amor, vem amor Por favor, vem pra mim Baby, vem pra mim Tia Maria Pra mim Tia Maria Pra mim Tia Maria A Ana Maria entrou na cabine E foi vestir um biquíni legal Mas era tão pequenininho o biquíni Que a Ana Maria sentiu Ai, 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 mas ficou sensacional Era um biquíni de bolinha Maranhão Tia Maria Maranhão Tia Maria Que a Ana Maria Maranhão Tia Maria E na palma Da mão se esconder Ana Maria Tinta e vergonhada Não quis sair da carvinha Assim Ficou com medo Que a rapaziada Olhasse tudo Era um biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho Não cabia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha, tão pequenininho Que na prova da mão se esconde Ana Maria olhou sem espelho E viu-se quase o despido final Ficou com o rosto todinho vermelho E escondeu o olho no leão Acabou toda a folia Da mocinha da cabine Mas quem é que não queria Ver a nossa no biquíni Toco, pedo, venha se deixe em paz Você já não pode amar Eu amei minha mãe por mim atrás Larga a sede da que sou louçada Ei, ei, é o que eu vou lá Eu vi a coração ao meu rapaz Que tudo é meu trabalho e me faz em ferida O amor e ele me faz com a paz Não vejo refusão e eu não me faz com a paz Eu vi a minha mãe por mim Eu não acompino, não vou longe de mim Eu tinha um coração Pensado de chorada Arrefecha do amor Desce mais angústia e avó Eu não acompino, meu coração Nunca saber de mais uma caixão Vou acompino, se me deixe em paz Agora a coração já não aguenta mais Ei, ei, eu vi Ah, cupido, vá longe de mim Eu não acompino, meu coração Não quer saber de mais uma caixão Por favor, se me deixe em paz Meu pobre coração já não aguenta mais Ei, ei, é o que eu vou lá Ei, ei, eu vi Ah, cupido, vá longe de mim Toma um banho de lua Fico preta com a neve Sua, sua, minha Se estourar minha, sua grave Aí é tão sonho contigo Ah, ah, não é tão grande Sob um banho de lua Numa noite despedora Se não morre, sua namastia Amastia do amor Olha como você é contigo Ah, ah, não é tão grande Din, din, din Raio de lua Din, din, din Baixando bem ao mundo O que eu vou lá A cantida do amor Bem, como é uma chanuma Fico preta com a neve Sua, 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 minha, minha, minha Seis, sua, minha, minha, minha Ai, eu tô com essa, minha, minha Ah, ah, não é tão grande Ah, ah, não é tão grande Ah, ah, não é tão grande Eu tô com essa, minha, minha Alô no festival Lá eu tentei O pronto foi o calicei Era um look skate E pra dançar logo eu tirei O bebê não se revelou Nos trouxe maioral A turma toda até parou No rock and roll Com seus dedos o chão Chegou pra cá E o pronto pra cá A turma toda gritou Rock and roll E o rock continuou O rock então se revelou Mostrou o seu maioral E a turma toda até parou No rock and roll No rock and roll Com seus dedos o cheiro Chegou pra cá Com seus dedos o calado A turma dura gritou Rock and roll Meu rock terminou Seu amigo Seu amigo Seu amigo Seu amigo Seu amigo Treinar no almoço da 100 dias por hora Por ver da tua venda do passeio pra fora Durma uma sogra Sem os anos de novo A primeira contra o medo da besteira Ai 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 Jovem Ai 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 Eu quero que Venha da nossa Que não tem medo Ai ai Jovem Ai ai Eu quero que Venha da nossa Que não tem medo Ai ai Meu carro não tem bus, não tem parol Não tem buzina Três capturadores, todos três envenenados Só para na subida quando acaba Na subida, só passa se tiver Se vai fechado Ai ai Jovem Ai ai Eu quero que Quem é da nossa Que não tem medo Ai ai Jovem Ai ai Eu quero que Quem é da nossa Que não tem medo Que não tem medo Que não tem medo Ai ai Jovem Ai ai Jovem Jovem Ai ai Que é da nossa que não tem medo Mas que é da nossa que não tem medo Que é da nossa que não tem medo Mas que é da nossa que não tem medo She said, baby, can't you see I wonder if there was a start of the spring To do something in between Baby, you can drive my car Yes, I wanna be a star Baby, you can drive my car Baby, I love you I told the girl that my clothes would work good And she said, baby, it's understood Working for minutes, it's over the prime But I can show you a better time Baby, you can drive my car Yes, I wanna be a star Baby, you can drive my car And baby, I love you Baby, baby, baby Baby, you can drive my car Yes, I wanna be a star Baby, you can drive my car And baby, I love you I told the girl that we started all the way And she said, baby, I know something she'll say I got the car and it's breaking my heart But I'm gonna drive it And I'm so strong Baby, you can drive my car Yes, I wanna be a star Baby, you can drive my car And I said, baby, I love you Baby, 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 yeah Baby, 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 yeah Baby, 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 yeah Baby, 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 yeah If somebody wants your own music Any one way you choose it Gotta be rock rock music Any one time you use it Gotta be rock rock music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I've got my kick against mother jazz I lead you twice, my children fast I lose the beauty of the melody Until they sound like a symphony That's why I go for that rock and roll music Any other way you choose it It's gotta work for you You can't lose it Any other time you use it Any other way you choose it It's gotta work for you If you wanna dance with me If you wanna dance with me If you wanna dance with me I take my love and I will close the grass So she can heal my way in his hands I ask them if they have a rock and band Men, they're a boy and a boy again That's why I go for that rock and roll music Any other way you choose it Any other way you choose it It's gotta work for you You can't lose it Any other time you use it Any other time you use it Gotta be rock rock music If you wanna dance with me If you wanna dance with me If you wanna dance with me I've got the kick against mother jazz I lead you twice, my children fast I lead you twice, my children fast I lose the beauty of the melody Until they sound like a symphony That's why I go for that rock and roll music Any other way you choose it It's gotta work for you You can't lose it Any other time you use it You gotta be rock rock music If you wanna dance with me If you wanna dance with me I've got to hear them play a tango I made them want to take a mambo It's way too early for a congo So keep it rock that piano That's why I go for that rock and roll music Any other way you choose it It's gonna fight for you You can't lose it Any other time you use it Gotta be rock rock music If you wanna dance with me 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 You can't win it If you wanna dance with me You can't lose it You can't lose it You can't lose it You can't miss it You can't lose it We're ready to save our family We're gonna run, run, run tonight We're gonna run, run, run to the world in life We're gonna watch you go around in love tonight Bad love and boo, gotta be This, 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 this This, 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 this This, 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 this This, 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 this O que é isso? 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 Estou lembrando que esta semana é que temos um... Especial de Os Beatles! É isso aí. 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 Para botar a barca, para botar a barca, se necessita uma fábrica de glacia, uma porta de glacia para me partir a la riva e a riva, a la riva e a riva, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Eu sim sou marinero, eu sim sou marinero, pero não é capitão, não é capitão, não é capitão. Para bailar a barca, para bailar a barca, se necessita uma fábrica de glacia, uma porta de glacia para me partir a la riva e a riva, a la riva e a riva, por ti seré, por ti seré, por ti seré, eu sim sou marinero, eu sim sou marinero, mas não é capitão, não é capitão, não é capitão. Tequila! Tequila!